A CIDADE NO BRASIL Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, eu vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar, eu vou por um instante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, eu vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se eu resolver trocar, eu vou por um instante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de encarar outra ilusão E tira os lados, dosados, que eu não sou de aço E antes que eu enlouqueça, caia no teu braço Não me tento desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já chorei, já sofri, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de encarar outra ilusão E tira os lados, dosados, que eu não sou de aço Antes que eu me enganar de novo na solidão Antes que eu me enganasse, caia no teu braço Já sofri, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Olha o que dizer, senhor! Olha o que dizer, Adriana, aí! Vamos, violão! Oi! Tão de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Muitos sonhos parecidos Algum deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Tão de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles proibido Algum deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Quantas vezes já brigamos Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Vagre o pincel Vagre o pincel Vagre o pincel Ou me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto tocando terror Saudade da quitada malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da quitada malvada Saudade da tua voz salienta Falando bem decente Volta o pai Volta o pai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento O que é que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa O gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente da gente Da sentada malvada Tô me sentindo carente da gente Ainda sente popopai, popopai, popopai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com o biquinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com o gêmeo de um é bom demais Ai, 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 oh! E essa aqui vai pro Raqueiro Carvalho e Garro, meu parceiro assim Eu sou raqueiro apaixonado, gosto de mulher e garro Fui criado no sartão, trabalhando no roçado Sou feliz é desse jeito, com jibão e guarda-feitos, vivendo a vida do gai Eu sou feliz é desse jeito, com jibão e guarda-feitos, vivendo a vida do gai Eu sou foneiro Desde o tempo de criança, ainda guardo na lembrança Das corridas de morão e as festas de raqueirada Vivi a felicidade, era um mundo sem maldade, na festa de apartação Vivi a felicidade, era um mundo sem maldade, na festa de apartação Depois do tempo passado, meu sonho realizado Vejo que valeu a pena, minha luta conquistada Tenho carro e dinheiro, sou um grande fazendeiro da alta sociedade Tenho carro e dinheiro, sou um grande fazendeiro da alta sociedade Ô meu raqueiro, um abraço abrindo, você é claro Eu sou um raqueiro apaixonado, gosto de mulher e gado Fui criado no sertão, trabalhando no roçado Eu sou feliz é desse jeito, com jibão e guarda-feitos, vivendo a vida do gai Sou feliz é desse jeito, com jibão e guarda-feitos, vivendo a vida do gai Oh, eu sou foneiro bom, puxo, faz justi Desde o tempo de criança, ainda guardo na lembrança Das corridas de morão e as festas de raqueirada Viva a felicidade, era um mundo sem maldade Nas festas de apartação Viva a felicidade, era um mundo sem maldade Nas festas de apartação E depois do tempo passado, meus sonhos realizados Vejo que valeu a pena, minha luta conquistada Eu tenho carro e dinheiro, sou um grande fazendeiro da alta sociedade Tenho carro e dinheiro, sou um grande fazendeiro da alta sociedade Meu raqueiro Oh, raqueiro, puxo, faz justi Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se veio um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um dois herdeiros Puxa o fogo, x Vai dizer Gana, confere aí Já te confere aí É tantas cabeças ligadas, as contas já perdi As pernas tão sobrando Pra menete do ano Quem vê assim, ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um dois herdeiros Gana, confere aí Já te confere aí É tantas cabeças ligadas, as contas já perdi As pernas tão sobrando A menete do ano Quem vê assim, ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um dois herdeiros E tá faltando só um bom vaqueiro Olha o pincelho Eita nóis E eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil Dizer que acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado E veja nossos filhos Você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Ficou você perto de mim E eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil Dizer que acabou e tchau Olho no olho Olho no olho Coração acelerado E veja nossos filhos Você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz E com você perto de mim E com você perto de mim E é só isso E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não dará Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expecativa Expecativa Irreais Falei 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 E é só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte, não tem o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não dará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, e reais Expectativa, desleia Fale, fale Mesmo que se curir, quero que se curir Dessa pessoa, que aconchega ao desencontro Siga por esse encontro, há tantas pessoas Especial, tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, e reais Expectativa, desleia Não diz assim Fale, fale Churunara Fale, fale Eu disse churunara Oh, safone Fale, fale Fale, fale Fale, fale Eu larguei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no jão E mais você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Vambora! Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no jão E mais você não valorizou E o meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não aceito mais ser usado por você Eu não aceito mais ser usado por você Música 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 Música